Olá a todos e sejam bem-vindas para mais um vídeo e esta semana é inteiramente dedicada a expocosmética. Na terça-feira mostrei-vos o meu vlog da expocosmética, todo o meu dia por lá, com quem eu estive, o que é que eu andei a fazer. Mostrei-vos assim uns pequenos pedacinhos, eu espero que vocês já tenham visto. E se vocês ainda não viram, eu vou deixar aqui o carro a passar para vocês verem quando tiverem a oportunidade. E hoje eu vou-vos mostrar as compras que eu andei por lá a fazer e também alguns recebidos que eu recebi. Alguns recebidos que eu recebi. De algumas marcas que, de quem eu já sou, passei há algum tempo. Portanto, é isso que vamos estar a fazer hoje. Vou começar pelas minhas comprinhas e eu já falei-te somente um dos meus objetivos deste ano, que era não comprar maquinagem. Eu aguentei firme e forte durante, até finais de março, ou seja, praticamente 4 meses, porque foi ali quase na entrada de abril. Aguentei-me ali praticamente quase 4 meses sem... 3 meses, porque 4 meses seria só no final de abril. Sem comprar maquinagem, mas ali na feira não aguentei. Porque a Flor Mar estava toda com 30% de desconto e não dava para resistir, nem. Eu fui a Flor Mar, eu comprei umas coisinhas e vou-vos mostrar aqui o que é que comprei. Comprei uma coisa que eu nunca comprei, seja de marca alguma. Eu comprei um cleanser para os meus pincéis. Isto é um líquido para limpar os pincéis, assim, no imediato. Ou seja, estou a fazer uma maquilhagem e é preciso daquele pincel limpo imediatamente com isto. E posso utilizar mesmo o pincel úmido, não há problema nenhum. E eu nunca tinha comprado nenhum cleanser. Eu sempre que ia maquilhar fora, sempre que eu tinha algum trabalho de maquilhagem, eu levava um monte de pincéis para não correr o risco de ter que lavar algum pincel. Porque eu não tinha, sinceramente, um cleanser. E é estúpido, eu sei. É um bocadinho estúpido de não ter algo deste género no meu kit. Mas de facto, o que é que eu não tinha? Preferia levar imensos pincéis. Mas isto não é prático. Eu ia carregada com imensos pincéis. Eu praticamente levava todos os meus pincéis atrás. Eu estava sempre a comprar pincéis por isso mesmo. Mas desta vez comprei um cleanser da Flor Mar. E ele é enorme. Ele é de 200ml. Eu acho que ele é bem geroso. São 200ml. E foi super baratinho. Eu não sei o preço, assim, de cor. Mas eu vou deixar aqui a passar para vocês verem. Comprei ainda dois lápis de lábios. E eles são de dois lápis de lábios diferentes. Este aqui é o da linha mais barata. É o Waterproof Lip Liner. E este aqui são o Stylematic Lip Liner. Eles são um bocadinho diferentes. Embora ambos sejam bastante cremosos. E este aqui consegue ser ainda mais cremoso. Eu gostei destas duas cores. Que ele é o tom 201 da linha mais barata. E o tom... E este aqui é o CL09. Será isso? Não faço ideia, malta. Mas ele é assim. Até a estrutura da caneta é totalmente diferente. Este aqui é daqueles de subir. E este aqui já é os de afiar. Eles são extremamente pigmentados. E eu utilizo estes lápis não só como... Como lápis de lábios normal. Para delinear. Mas também para... Para utilizar apenas e só os lápis nos lábios. Ficam mesmo muito, muito bonitos. E eu trouxe assim mais ou menos a condizer com um batom. Que eu já vos vou mostrar. Eu estava vos a dizer que trouxe a condizer com um batom que eu comprei. E claro que o batom que eu comprei foi da linha Silk Matte. Eles têm cores incríveis. Eu comprei o Dash Tender Terra. Eu acho que é assim. E ele é um tom muito, muito, muito lindo. É este aqui. Ele é super idético ao outro... Ao lápis de lábios. E eu trouxe exatamente por isso. Também para poder delinear os lábios. Eu gosto muito de delinear os lábios para além do batom. Porque é mesmo muito bonito. E malta. Este tom nos lábios fica lindo. Ele aqui parece um bocadinho... Um bocadinho laranja. Um bocadinho fugir para a laranja. Mas nos lábios com... A pigmentação dos nossos lábios não é branco, não é? E ele fica mais escuro. Fica assim mais para o castanho. Fica muito lindo. Eu adorei bastante este tom. E por último, mas não é menos importante. Trouxe um corrector. Este é o Perfect Coverage. E engraçado que eu gostei bastante deste corrector. No momento em que andava lá. Não se está andando a ver. Eu nunca tinha visto nada sobre ele. Mas vocês sabem que eu sou a odora dos corretores. Eu adoro experimentar corretores. Então trouxe este aqui. Achei que a cor... Tinha um bocadinho de medo da cor. Achava que iria ser muito claro para mim. Mas de facto ele não é claro para mim. E o mais engraçado disto tudo é que a Inês Franco utilizou na Masterclass. E ela recomendou muito. Portanto eu fiquei logo super contente. E já que estou a falar da Flor Mar. Passo já para os recebidos de lá. Ela já ama assim esta saquinha super fácil. Muito, muito fofa. Muito holográfica. E dentro da saquinha vieram 3 produtinhos. Veio um silicomato que eu fiquei super contente. Este é no tom 01. E é assim um rosinha mais... Mais... Mais Barbie, sabem? Eu sozinha não vou conseguir utilizar. Porque não é do todo o meu gosto. O meu... O tipo de tom que eu gosto de utilizar nos lábios. Não é do todo. Mas com um lápis de lábios mais escuro por baixo. Eu sei que vou com certeza adorar. Recebi ainda a Purchase Curl Mascara Waterproof. Eu não conheço esta máscara. Eu vi realmente esta máscara lá no Stand-A-Veter. Ou seja, a Waterproof é ideal agora por este tempo. Como é que isto fala? Caralho. Ah, ok. Nossa, ela estava bem seladinha. Estava difícil. Uou! Olhem o tamanhão deste... Deste aplicador. Nossa, adoro. Adoro. E tem as certas assim bem separadinhas. Vai ser altamente para separar as postadas. Estou... Estou curiosa. E por último, mas não menos importante, recebi mais um batom. Este é da linha Extreme Matte Lipstick. E é daqueles que são bem bonitinhas. E a melhor ainda é que são mesmo matte, matte, matte. Ele faz-me muito lembrar o tom do silky matte, mas um bocadinho mais laranja. Muito, muito bonito também. E, novamente, também não vou conseguir utilizar sozinho. Mas com lápis e lábios fica em pé. Mais comprinhas. Fui à Poli Cosmética e comprei uma coisa malta que eu queria há tanto tempo. Há tanto tempo que eu queria isto. A sério, vocês não têm noção. Eu corri as Poli Cosmeticas de todo o sítio. Onde eu ia, tinha uma Poli Cosmética. Eu ia lá ver se tinha. Eu nunca conseguia encontrar. Eu andava... Há um ano e meio, dois anos, à procura disto. Eu nunca encontrava. Estava sempre escutado. E consegui comprar na feira. E com um preço, tipo, ridículo. Um preço estupidamente barato. 2 a 18, custou-me. Este sérum de pontas da Ament. Este sérum de pontas foi muito recomendado pela Vera. E, então, ela tem uma página no Facebook. Eu vou deixar aqui em baixo para vocês visitarem. Ela adorava este sérum de pontas. Recomendava-me imenso. Isto é preciso apenas uma gotinha, muito pequenininha para o cabelo todo, para as pontas. Para selar as pontas, para as deixarem assim mais macias. Principalmente as pontas cegas ficam bem melhores. Aliás, ela é para isso, tipo. Enfim. E eu corri por isto. Vocês não têm emoção. Eu corri muito por isto. E finalmente consegui encontrar. Opa, certo. Estou super contente. Super, super contente. E eu por esse tipo. 2,18€. Ainda na Polícia Cosmética comprei uma coisa que eu não lhe ia para comprar. Mas a minha cunhada andava lá a ver. E eu realmente lembrei-me que a escova da Margarida já estava a precisar de uma reforma. A Margarida até agora utilizou aquelas escovas branquinhas, aquelas escovas pequeninhas, de bebê. De bebê? Não é bem de bebê, não é? E eu já estava na altura de lhe dar uma escova. Uma escova, realmente uma escova. Porque o cabelo dela começa a ficar mais grosso, mais comprido. Então já senti necessidade de uma escova. Havia dias até que eu utilizava a minha escova nela. Mas eu não gosto muito de misturar assim as escovas. Portanto eu resolvi trazer uma escova para a Margarida. A minha cunhada recomendou-me. A minha preocupação era que não lhe fosse magoar ou pentear. E de facto é que eu já utilizei a escova na Margarida. E ela ficou tranquila. Não chorou. Não resmungou. Portanto eu acho que a escova está super aprovada por ela. É a Wet Brush Pro, a de Tangle. E eu gostei bastante. Trouxe assim rosinha com glitter para ela ficar super contente. Passando para os recebidos da Embleze. Elas se presentearam assim com um sacão enorme cheio de produtos que nos andaram logo super pesadas o resto da feira. Porque a malta, sério, é muito peso. E o pessoalmente que pesa aqui é esta máscara de 1kg. Da linha nova da Novex. Que é o Poderoso Carval. E ela é uma linha de purificação, restauração e proteção. Eu estou super ansiosa para testar. É uma máscara ultra profunda. Ou seja, é uma máscara de alta profundidade. De nutrição de alta profundidade. Estou muito, muito ansiosa para testar. Para ver como é que vai resultar no meu cabelo. Eu tenho máscara para um ano. Tipo, isto é muita máscara para um cabelo só. Ainda da mesma linha também nos ofereceram este produto aqui. Que é o leave-in. Isto é um spray. É um leave-in para utilizarmos após a lavagem do cabelo. Para pentear e tudo mais. E também é da mesma linha do Poderoso Carvalho. Ainda leave-in. Também me ofereceram aqui este da linha Tentação Ácida. E eu ainda tenho um bocadinho deste aqui da Tentação Ácida. Portanto, eu acho que vou guardar este para fazer um sorteio para vocês. E este produto é altamente. Dá para utilizar de inúmeras formas. Dá como pré-shampoo. Dá como pré-escova. Dá como leave-in. Dá para utilizar para finalizar o cabelo. Dá para imensas formas. Ele é como se fosse um condicionador sem enxaguar. Sabem? É muito, muito fixe. Recebi ainda um serum capilar para cabelos oleosos. Este aqui provavelmente não sou eu que vou utilizar. Mas sim o André. O André tem o cabelo bastante oleoso. Portanto, eu acho que isto vai ser ideal para o cabelo dele. Este produto aqui é para refrescar o couro cabeludo. Para diminuir a oleosidade. Para controlar a oleosidade. E ele diz que alivia a comichang e normaliza a oleosidade dos cabelos. Portanto, eu acho que vou dar ao André para ele testar. E depois venho aqui contar-vos a minha opinião sobre ele. E por último, mas não menos importante, recebi duas amostrinhas. A tradicional blindagem. Que mudou de packaging. Portanto, não vos estranhem esta nova embalagem. O packaging mudou. Mas continua a ser a mesma fórmula. O mesmo produto. Continua tudo igual. É a blindagem. E também recebi ainda uma máscara de creatina brasileira da Novex. Eu adoro esta máscara. É a minha máscara favorita da Novex. É uma das minhas máscaras favoritas da Novex. Ela é a Brazilian de creatina. Eu gosto bastante. Normalmente o meu cabelo gosta muito de creatina. E fica mesmo muito sedoso. Muito lisinho. E eu gosto bastante. Por último, mas não menos importante. A Pura também nos presenteou com um produtinho. E o produto que a Pura nos ofereceu foi um sérum para as pontas. Para o cabelo. É um sérum bastante generoso. Tem 50 ml. Portanto, estou ansiosa para testar. É de óleo de orgão. E ele diz que repara, protege, sela as pontas de todos os tipos de cabelo. Principalmente os cabelos danificados, secos ou quimicamente tratados. Portanto, é ideal para o meu cabelo. Estou muito ansiosa para testar. Eu gosto muito de utilizar sérums. Já acho que já dá para perceber que eu adoro sérums. E fora a lista das minhas comprinhas da Expo Cosmética. E os meus recebidos também da Expo Cosmética. Espero mesmo muito que vocês tenham gostado de ver. Se gostar de ver, não te esqueças de fazer um gosto. De subscrever aqui em baixo. Ativar as notificações. Ficar a parte do que anda a publicar aqui no canal. Seguis-me lá no Instagram. Porque eu lá estou diariamente em direto. Estou a tentar estar ainda mais ativa lá no Instagram. E com isso eu queria fazer direitos por lá. Vocês sabem que eu sou super timida para fazer direitos. Mas não sei. Gostava de começar a fazer um direto ou outro por lá. Uma vez por semana. Não sei. O que é que vocês acham da ideia? Digam-me aqui em baixo nos comentários. Se gostam da ideia. E qual é o dia ideal para fazer um direto. Vemos no próximo vídeo que é já na terça-feira. Tchau, tchau. Tchau.